Ora, bom dia mais uma vez meus amigos, vou falar mais uma vez de Bolsonaro. Toma lá que já almoçaste, Lula da Silva. A comunicação social tentou manipular por completo estas eleições, davam números miseráveis a Bolsonaro, nem chegou a 4% de diferença. Toma lá que já almoçaste, Lula. Livro para este vídeo, 124, citado na minha tese de doutoramento em filosofia, é Inchalud mais uma vez, o Dicionário de Pensamento Kleiniano, Londres, Association Books, 1989a. O Inchalud foi um grande discípulo de Melanie Klein, e não é vivo, é pessoa catesática em várias universidades inglesas e também já lecionou nos Estados Unidos, um homem a quem muito devemos, nada a ver com a esquerda radical, um homem de pensamento direto, graças a Deus. Ora, a comunicação social resolve por completo o Bolsonaro a quando das previsões, das sondagens, à boca diurna, isto e aquilo ecloto, e os números mais recentes dão uma diferença de 47,85 para o descondenado Lula da Silva. Ele não foi absolvido, nem libertado, foi descondenado. Foi uma decisão administrativa do ponto de vista judicial. Foi o inverso à política, o que é da política, à justiça, o que é da justiça. Foi a justiça a interferir diretamente com o processo político e descondenaram Lula da Silva para ele se poder candidatar à presidência da República novamente e ter 47,85% dos votos e Bolsonaro 43,70% dos votos. Nem 4% chegou. E a comunicação social fez com o Bolsonaro o que tinha feito com o Trump. Oh, vai perder de certeza, é isto e aquilo ecloto, o salvador da pátria e Lula da Silva, descondenado. De descondenado. Estava condenado. A pena privativa de liberdade foi descondenada por uma decisão administrativa do Poder Judicial. Por mais que me custe dizer uma interferência absolutamente clamorosa do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Enfim, o que eu estou a dizer é que Bolsonaro, que tem todo o meu apoio, como vocês sabem, grande Bolsonaro, de certeza absoluta que o Presidente Bolsonaro não vai ver o meu vídeo, tem mais o que fazer. Mas os apoiantes alguns vêm, por isso força, caro amigo Presidente Bolsonaro, é muito importante que o Presidente Bolsonaro ganhe para o mundo português e para o mundo ocidental. São estes valores que conseguem apaziguar as hostes que estão mais que revoltadas com o comunismo revisitado pela esquerda radical dos dias de hoje, que é a comunidade LGBT, o Black Lives Matter, o feminismo, o movimento metoo. É isso que a direita conservadora está hoje em dia a querer combater. Não é uma questão política. Eu tenho uma grande discordância com o Sr. Subscritor, que conheço muito o Brasil, que não aprecia muito o Bolsonaro. Para mim não é bem a questão política que está em jogo, é a questão filosófica, é a questão dos valores morais. Bolsonaro, tal como Trump, estão a trazer os valores morais do Ocidente à superfície. Porque a esquerda radical tomou conta. Está tudo doido. Com a esquerda radical, eu acho que sei do que falo, não é? Tenho 1500 pacientes por ano, acho que sei do que falo. Por isso, eu estou muito contente com este resultado. Obviamente gostaria que o Presidente Bolsonaro já tivesse ganho à primeira volta, primeiro turno, como se diz no Brasil. Vai haver a segunda volta, dia 30 de Outubro. E eu peço, encarceridamente, mesmo quem não gosta de Bolsonaro, porque ele tem algumas características de personalidade um bocadinho peculiares, não digo que não, mas é um homem a quem o mundo português e o mundo ocidental, porque o Brasil é o maior país da América do Sul, é o BRIC, faz parte do BRIC. Brasil, Rússia, Índia, China e até hoje em dia a África do Sul já pertence, os países emergentes, as potências emergentes. A Rússia está lá no meio, a China está lá no meio, não se esqueça do Brasil. É um player internacional tremendo. Não gosto de anglicismos, mas aqui justifica-se. Por isso, era muito, muito importante para todas as pessoas de direita conservadora e de direita secretária perceberem que, mesmo que não gostem da pessoa Bolsonaro, eu por acaso gosto, mas mesmo que não gostem da pessoa, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista axiológico, moral, ético, A eticidade da política é muito importante. Bolsonaro é um grande, grande, grande aliado dos valores conservadores. Por isso é que o André Ventura o apoiou e outros afins. Por isso, toma lá que já almoçaste, Lula da Silva, toma lá que já almoçaste. Nem chegou a 4%. Com 4 latinhas apenas faz a palavra Lula, com 4% apenas mete a palavra Lula no sítio do costume, que é na Rua da Lixeira, Caixote nº 5. Ficamos por aqui. Partilhem os vídeos, subscrevam o canal. O meu, do Sr. Coronel Montenegro e do grande Dr. Alexandre Guerreiro. Força, Presidente Bolsonaro. Um grande abraço para si e para os seus apoiantes. E continuem na luta até dia 30 de outubro. Eu acho que vai ganhar. Espero que ganhe. Merece ganhar. Um homem lutador, um leão da política. Tudo contra ele. A comunicação social nacional e internacional. Tudo. Tudo contra ele. Mesmo assim, nem chegou a 4% a diferença. Estava tudo contra ele. Exatamente como o Trump. Estava tudo contra ele. Mesmo assim, toma. Ganhou. O Trump ganhou em relação à Hillary Clinton, que era o ex-establishment do Partido Democrático Norte-Americano. Não é? Eu estava a concluir, mas entusiasmo é uma outra vez. Esposa de um ex-presidente norte-americano, muito popular, este aqui da Cloto. Mas, perdeu. E a comunicação social toda apoiou a Hillary Clinton. Perdeu. E a comunicação social nacional e internacional. Mesma coisa com o Bolsonaro. A comunicação social nacional e internacional toda apoiou a Lula. Mesmo assim, nem 4% chega. Vejam bem se a comunicação social fosse neutra. Inclusive a portuguesa, como mais custo dizer, que estão sempre a comparar o presidente Bolsonaro com os maiores mãos da humanidade quando o homem foi eleito. É um militar de carreira, um homem sério e claramente com uns pregaminhos morais e intelectuais bastante consideráveis, comparativamente com o Lula, que é quase analfabeto, descondenado e vamos ter um ex-presidiário na presidência da República, tal como se em Portugal Sócrates fosse eleito primeiro-ministro outra vez. Se Lula foi eleito presidente da República, é como Sócrates seria eleito primeiro-ministro. Ou seja, como é que pessoas que têm percurso de pena privativa de liberdade, passaram tempo na prisão, no caso de Sócrates, prisão preventiva, no caso de Lula, prisão infectiva, como é que alguma vez os senhores acham que estas pessoas têm autoridade moral e institucional para serem governantes num país? Como é que os outros políticos os sequer olham para eles? Ah, este tipo esteve na prisão e está para aqui agora a aprovar moral e bons costumes. Agora é que ficamos por aqui. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado.